Tomado pela mão com Jesus eu vou, sigo como ovelha que encontrou o pastor, tomado pela mão com Jesus eu vou. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Ceci e hoje dia 9 de fevereiro eu vim falar sobre Santa Apolônia. A história de Santa Apolônia foi narrada pelo Bispo Dionísio da Alexandria no Egito em uma carta que ele enviou para Bispo Fábio na Diocese de Antioquia em 249. E na carta ele escreveu que no dia 9 de fevereiro um charlatão alexandrino, muito mal, falso profeta, ele agitava a população pagã que estava sempre pronta a se agitar e ficava brava e ele disse que criou uma temenda revolta. As casas dos cristãos foram invadidas, os pagãos saquearam os vizinhos católicos ou aqueles que estivessem mais próximos deles, levando joias e objetos preciosos. Os móveis e as roupas foram levados para uma praça onde eles ergueram uma enorme fogueira. Os cristãos, mesmo os velhos e as crianças, foram arrastados pelas ruas, espancados, escorraçados e até condenados à morte caso não renegassem a fé em voz alta. A cidade parecia que tinha sido tomada por uma multidão de demônios enfurecidos. Os pagãos prenderam também a bondosa virgem Apolônia, que já tinha idade avançada. Foi espancada violentamente no rosto porque se recusava a repetir as blasfêmias contra a igreja. Por isso teve os dentes arrancados. Além disso, ela foi arrastada até a grande fogueira que ardia no centro da cidade. No meio da multidão enlouquecida, disseram que seria queimada viva se não repetissem em voz alta uma declaração pagã, renunciando à fé em Cristo. Nesse instante, ela pediu para ser solta por um momento. Sendo atendida, ela fez suas preces e saltou rapidamente na fogueira, sendo consumida pelo fogo. O martírio da virgem Apolônia, que terminou aparentemente em suicídio, causou exatamente por isso um grande questionamento dentro da igreja, que passou a avaliar se era correto, ilícito, se entregar voluntariamente à morte para não renegar a fé. Esta dúvida encontrou eco também no livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que também não apresentou uma posição definida. Contudo, o gesto da mártir Apolônia e a sua vida reclusa dedicada à caridade cristã provocou grande emoção e devoção na província africana inteirinha, onde ela consumou seu sacrifício. Passou a ser venerada porque foi justamente o seu apostolado desenvolvido entre os pobres da comunidade que a colocou na mira do ódio e da perseguição dos pagãos. E o seu culto se difundiu pelas dioceses no Oriente e no Ocidente. Em várias cidades europeias surgiram igrejas dedicadas a ela, inclusive em Roma. Sobre a vida dela não se teve outro registro, senão os que seus devotos a elegeram no decorrer dos tempos como protetora contra as doenças da boca e das dores dos dentes. Mas restou seu exemplo de generosa e incondicional oferta a Cristo. A igreja a canonizou e oficializou seu culto em 9 de fevereiro. Santa Apolônia, rogai por nós!